Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo aqui pra você. Gente, hoje eu quero falar sobre algo muito interessante que você já deve ter visto por aí e provavelmente, se você não é um estudioso do desenvolvimento humano, você nunca parou pra prestar atenção nisso. Você sabe por que que presidentes, executivos, pessoas famosas, de certa forma, utilizam o motorista? Pensa na prática pra que isso. Por que que um executivo precisa de um motorista? Por que que um presidente de uma empresa precisa de um motorista? Não, é pelo fato que ele não sabe dirigir. A maioria deles sabe dirigir, adoram dirigir e adorariam ir dirigindo a Lamborghini deles. Isso é fato. Por que então? Pra não expor o risco de vida? Também acho que não, porque ele poderia pegar um carro com vidro blindado e tal, tá tudo certo. Tem um motivo que quando você começa a estudar desenvolvimento humano fica claro pra você. O que que acontece? Primeiro eu tenho que explicar pra depois eu poder falar sobre isso. Já é constatado cientificamente que o nosso cérebro tem um limite de decisões que ele pode tomar por dia. Você, eu, tua mãe, teu cachorro, teu gato, todos os seres humanos podem tomar um limite de decisão por dia. Quando eles façam disso, eles tomam decisões erradas. Quando eu vou dirigir, o que que eu faço? Eu tomo muitas decisões. Se eu vou reto, se eu vou frear, se eu vou dobrar, se eu vou furar o sinal, se eu vou esperar, se eu vou dar a vez. Um monte de decisão. E para um executivo que tem que trabalhar, se esse cara, ou pra uma reunião, se esse cara ficar tomando decisão, se ele vai, se ele vem, se ele vai, se ele vem, se ele sobe, se ele desce, se ele para, se ele não sei o que, ele vai chegar na reunião, no trabalho dele, já com muitas decisões gastas. É por esse motivo que ele tem um motorista. Observe os filmes, os seriados. Eu tenho assistido um seriado com a minha esposa, que é um seriado chamado Suits, que tem no Netflix. E é engraçado que os executivos lá, um ou dois do seriado, eles andam de carro, de motorista. São pessoas que mal saem da empresa, porque eles trabalham com o próximo e tal, mas quando eles saem, eles saem com o motorista. E, obviamente, não é pelo motivo de não gostar de dirigir, não. É simplesmente por esse motivo de, enquanto alguém está conduzindo, você está pensando no que você vai fazer. Enquanto alguém está conduzindo, você está planejando ou simplesmente descansando, tá? Então, eu acho bem interessante pensar atenção nisso, porque você vai notar que aqueles dias que você age de forma ruim, que você vem com a tua esposa, com o teu marido, são dias que você, durante aquele dia, você tomou muitas decisões. São dias que, naquele período, naquele dia, você teve que escolher muita coisa, escolher isso, isso e isso. E, quando chegou em casa, tomou uma decisão ruim. E aí, isso afetou outro dia. Então, olha que interessante, olha como um detalhe que, acredito que muitos executivos não saibam disso. Eles simplesmente sabem que, quando eles viram aquele cargo, eles ganham o motorista. Mas eles acham que é para o conforto deles. Não deixa de ser conforto, mas, na verdade, é para que eles errem menos, tá? Então, é muito interessante entender isso aí. Independente da decisão que você tome, seja dirigindo, seja o que você vai comer, seja a roupa que você vai usar, isso gasta o seu poder de decisão. Na verdade, o Obama foi um cara que trabalhou bastante isso. Um dia, ele foi a público e ele falou que ele não sabia da agenda, ele não sabia a roupa que ele ia usar, ele não sabia o que ele ia comer. Ele simplesmente acordava e vinha alguém e dizia, olha, hoje às sete, tem reunião, coloca essa roupa. Como tu tem reunião às sete, precisa comer isso agora para não ficar estufado. Como tu vai para tal lugar, eu já vou mandar tuas coisas junto para o que você não pensava, disse, não te acordava e dizia, pô, e agora? Porque, na verdade, o que um presidente dos Estados Unidos tem que fazer é, vamos entrar em guerra ou não? Vamos explodir tal lugar ou não? Vamos liberar tal coisa ou não? E se ele ficar gastando poder de decisão com roupa, com comidinha, ele não vai conseguir governar a maior nação do mundo. Então, bem interessante, acho que vale o pensamento, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.